Pode ser aquele adocioso rei Sultão, que é o capitão dos cristãos. Nunca temeu e nem é de temer. Enfrente o batalhão de bicho pagão. Segue embaixador e cumpra minhas ordens. Senhor capitão! Dá-me licença e trai seu batalhão? Dá-me licença e trai seu batalhão? Tu não me responde, atrevido! Senhor capitão! Dá-me licença e trai seu batalhão? Esta insegurança! Osado rei da Turquia! Eu venho trazer essa embaixada e meu capitão os manda. Ele manda lhe dizer que te faça-se cristão. Mas se isso não fizeres, juramos pelo Deus que adoramos. Sem piedade de ti e de todo o teu exército, darei vitoriosa morte. Temerário, turco! Cumpre-se, meu rei! Grandes os mandados com respeito em lei. Eu venho em te marcha para entregar as armas. Vamos, capitão! Entregue! Ou corram todos os mandados. Vós, com esse povo enércio que se encoraje, venha a cada um de nós. Com meu, general valente, fazer teu sangue correr alegremente. A minha espada ferir teu peito e transpassar teu coração desfeito. Vamos, capitão! Entregue-te a mim, que eu é de lhe mostrar de luta. Atrevido e ousado o rei da Turquia, emissário da minha música, propagandista da minha fama. Eu venho trazer essa embaixada que meu capitão nos manda. Ele manda lhe dizer que te faça-se cristão e abraça a nossa religião. Abandone esse teu Deus má fama. Me mostre o poder que ele tem. Esse teu Deus é enganador? Não dá salvação a ninguém. Mas se isso não fizeres, a força será desimada. E no campo de batalha, tu e teus soldados podem ser presos e todos desagolados. Vós, com esses mistos e fracos soldados, achem de querer nos afrontar? Fique ciente, capitão. Se as três vezes me deram espada, todos foram apoiados no seu próprio sangue. E tu, você é prisioneiro de guerra. E com isso, capitão, ainda se acha vitorioso? Dá a minha resposta, capitão, orgulhoso. Se queres paz, eu queres guerra. Volta, embaixador enviado. Não faça o que tu mereces, porque infelizmente sois mandado. Se eu não reconhecesse a lei do embaixador, te daria uma lição que serviria de exemplo para tu e seu imperador. Mas volta, vai dizer-lhe aquele nacional rei cristão que o capitão do Moro, com todo o seu exército, tá faltando qualquer uma discórdia. Enquanto ativa do Meia, volta que a vitória é nossa. A vitória é nossa. Embaixador, dois passos à frente. Valeu, valeu, essa embaixada que tem o capitão, vos manda. Há pouco instante, ouvi tanta ousadia que nem resposta merecia. Mas segue. Valeu, eu quero dar suas rei cristão que o capitão do Moro, com todo o seu exército, por qualquer uma discórdia, sabe o imposto com as minhas obras. A vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Música Senhor capitão, dá-me licença entrar em seu batalhão? Senhor capitão, dá-me licença entrar em seu batalhão? Não me responde atrevido Senhor capitão, dá-me licença entrar em seu batalhão? Senhor capitão, está em segurança Ousado cristão, foi tão grande a tua ousadia em pisar neste país É onde se ouviu falar, nas façanhas que temos praticado Tu não sabes que temos vencido diversos países Cheios de arrogância Enquanto a ti, rei baixo, sem prestígio Sem educação e sem alimento Nós, com aquele grande exército Proposto por 20 milhões de soldados Todos valentes e prontos para guerrear Ousado cristão Eis-me aqui presente, cumprindo o ordem exatamente Cumprir, que venha em duro mandato Que neste ato dá exato O Deus, que te adora com tal falsidade É falso inimigo, contou na verdade Despreza essa crença, povo sanguinário E evitai o seu calvário Despreza essa tua religião E abraça o nosso Deus ao corão Se por acaso Não fizeres o que te peço Usaremos da força aquele confesso Encontrarás na terra mais temível A nossa bravura indestimível E mesmo que teu exército seja composto por 2 mil soldados Nós temos por façanha, capitão De levar no fio da minha espada Se por acaso Não se conformares com essa embaixada Daqui a pouco estarei de volta Para dar fim de teus soldados E tu, capitão Você é prisioneiro de guerra Ilustre capitão esclarecido Resposta de um grande herói Que da tua soberba embaixada Prontamente uma monarca manda dar Ele manda lhe expressar E o teu conselho ouvindo o que isso Hoje, em campo de batalha Vamos ver qual de nós será feliz Treme, treme, capitão Aquela gente em misé Causar desmaio A voz do meu monarca é o trovão E minha espada é um raio Foi por vossa, temosia Que nossa lei foi recusada Desse teu nojento sangue, capitão Toda terra e sangue por nós será banhada A bandeira que trazemos a baluarte Pelo vento agitado Trazemos em bravura O deus Martins sanguentado Tudo vês aqueles soldados Que em frente o forte está Todos eles são soldados de corais Que estão destinados a matar Para quem ofendeste a Malmé Com palavras terríveis e afrontosas Tudo vendes, capitão Que além do alcorão De todas elas é a mais ditosa Abraça a Malmé Indestimível De nosso Deus e amor Que em todo o universo Temos sido vencedor Tenho dito em minhas embaixadas Existem as propostas Precise, capitão Entendo a resposta Se quer esplaz, eu quero esguerra Volte embaixador enviado Não faça o que tu mereça Porque infelizmente Tu as mãos lá Se eu não reconhecesse Além do embaixador Esse aí, capitão Lhe daria uma lição Que servaria de exemplo Pra tu e teu lixo, imperador Mas volte Diz a ele Se a lei por ele For pra camada Juramos pelo Deus Que adoramos Que hoje Por nós será tomada Enquanto a ti, embaixador Venha à volta Que a vitória é nossa O negócio aqui tá bravo, galera Bom dia pra todo mundo aí Obrigado aí, Ricardo Por ter posto aí meu crédito Gente, eu não acredito Que eu tô no meio disso aqui Tô surdo, galera Obrigado aí, Ricardo Obrigado a Fabiana Entendeu, gente? Obrigado a Sueli Entendeu Por ter colocado aí Mandado o Giga aí pra mim Colocado o crédito Por vocês Estamos aí A ti Que grande abraço Pra todos vocês Que estão escutando aí Que grande abraço pra vocês aí Agora é hora da luta Gente É hora da guerra Agora Bora esquivar Aí, Paulo A casa só pra você Meu querido Você saia na festa Enfiar Você saia nos assistindo Olha lá Sueli Bora passar Bora Pra fazer A casa É de todos Aí A casa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.